A torcida sempre foi o nosso 12º jogador. Quando eles lotam o Elenon, eles empurram a gente e com eles somos mais fortes. Então, eu tenho certeza que vão chegar, vão apoiar a gente. E se Deus quiser, vamos conseguir esse acesso inédito para o Tupi. O senhor vai lá assistir o jogo? Com certeza. Eleva o nome da cidade bem longe, né? 3x0. A expectativa é boa, né? Eu estou acreditando. Se o médico, o Tupi, eu acho que vai conseguir. Como sou Júlio de Forana, vou torcer bem e espero que ele consiga estar ano que vem na Série B. É, pelo jeito, o estádio radialista Mário Elenio vai ficar pequeno para tanta empolgação carijó.